A primeira fase do Campeonato Paraense, para dar visibilidade do torcedor até a garotada e fazer com que ele não jogue mais responsabilidade. O torcedor estava em atividade jogando o Campeonato Brasileiro, uma preliminar com a garotada. Quantas vezes a gente já falou sobre isso? É se habituar com a torcida, porque isso também tem peso, né? Eu estava lembrando há pouco aqui, só para não fugir, o Gesso estava comentando sobre os fracassos dos anos anteriores e é bom lembrar que Casa, de 2009, e o Salgueiro, de 2010, foram e já falaram. São outros adversários que foram. O Duque de Caxias que tirou o Águia em 2008, o Casa que tirou o Paissandu em 2009 e o Salgueiro que tirou o Paissandu em 2010, os três foram rebaixados junto com o Vila Nova, o Goiano. Então, e volta a Série C. E a Série C do ano que vem vai ter... Vai ter no grupo do Nordeste, Santa Cruz e Fortaleza. É? É briga de casamento. O grupo do Paissandu e do Águia, o Paissandu e Águia devem ficar no mesmo grupo. E o Rio Branco. Com o Luverdense, com o Araguaína, que parece que o Rio Branco vai... Está uma confusão, Donado. O pessoal de Araguaína diz que a Série C já confirmou que o Araguaína vai participar. Então, não sei o que vai acontecer. A impressão que eu tenho é que, e com base em algumas histórias que a gente lê hoje, que vê, porque a Série C também é aquela caixinha em segredo, né? Mas acho que o Rio Branco, ele vai pra ver. Eu também estou achando que vai pra ver. Agora eu estou achando que vai pra ver. Acho que não fica assim. Aquela história de que não seria punido. O Combinário e tal. A novidade deste grupo do Paissandu é o Iabá. Não, ele não está sendo punido, né? Porque a punição que a CBF costuma aplicar nesses casos é de ficar dois anos. Dois anos suspensos. Exatamente. Ele não está sendo punido. Agora, o Luverdense está fazendo um movimento, ele não quer ficar no grupo dos paraenses. No Luverdense? É, o Luverdense não quer ficar mais um ano no grupo dos paraenses. Então, ele vai pleitear junto à CBF e se forme um grupo ali da região central do país. Luverdense, Curabá. O próprio Rio Branco ali pelo ar que dá pra você pegar, né? E mais Vila Nova, Goiânia e Brasileiras. Sim, aí os daqui vão... Aí nós vamos nos unir já com o Nordeste logo. O Nordeste é a hora da fase. Mas, se comparando, se comparando assim, o Paissandu, o Santa Cruz, o Fortaleza, eu acho que o Paissandu, pra mim, é um favorito pra subir. Ano passado, o Fortaleza... Então, o mundo está do começo do ano. Depois, a gente tem que ver jogadores que vão trazer pra cá. Mas, se vai durar até o final do ano... Você aposta nessa garotada também? Você é a favor. Até porque é o seguinte, o Vanderson tem lá a V5, né? A V5, a quadra espética lá no APU, lá em Castanhar. Se você tem um garoto lá, que você vislumbra um belo futuro. Olha, esse garoto aqui, bem trabalhado, é um craque. Mas, confiei. Aí, você vai trazer pro Remo o Paissandu? Você tem o Vitória como grande espelho lá? Pois é, isso que eu falo pra garotada. Eu vou trazer pro Paissandu, pra quê? Não tem uma estrutura boa pra dar pra garotada. Não, a Toraleza vem pra cá, você até se assusta, né? Eu penso que, às vezes, pensa uma coisa e chega aqui, tá tudo bem diferente. Não tem aquela base que o Vitória tem. A própria Bahia também tem. É. Um cruzeiro. Não é só comparar, mas... Qual foi o jogo que eliminou o Paissandu? Qual foi o jogo que provocou a perda do acesso na Toraleza? Ah, eu acho que não aconteceu o B aqui dentro. É, aquela derrota foi... Aquela derrota foi... Foi computado, né? Computado. Ah, e esta derrota aí? Essa daí, né? Essa aí. O time tava travado. Este jogo me chamou muito a atenção. O time travado. Alguns jogadores sem motivação. Totalmente... Ou... Sem querer aprofundar mais. Não apenas motivação. Um total desinteresse pela partida, Vanderson. Eu te falo isso por tudo que a gente já viu no futebol. Né? Jogadores que transformaram este jogo... Sei lá, numa... Ação de protesto, digamos assim. É. Pode ser também. Né? Porque houve... Foi uma semana conturbada. Foi uma semana difícil. Né? É. Ó... Como eu falei, eu tava com a Sam Kulacheva, né? Que... Eu acho que o Gaúcho, um treinador, é um excelente treinador. É um bom treinador. Entende? Mas... É... Pra conviver com ele, o cara tem que ter... Paciência. Paciência. E nem todos os jogadores têm. Eu, pelo menos, eu... Eu ia falar comigo. Mas sabia que era o bom do clube. Né? Às vezes, alguns jogadores não aceitam. A experiência, às vezes, ela... Ela vale muito de funcionar. Claro, vale. Com certeza. Claro. Dá pra ver coisas piores lá. Olha, a gente ficou com a impressão, né, Guilherme? Quando o Gaúcho esteve aqui, que ele tinha voltado diferente. Né? Deu a impressão. Ele até comentou isso. Não, voltar diferente, ele voltou. Agora... Mas eu acho que nos métodos... Foram do campo. Eu acho que lá dentro, como andando o grupo, eu acho que continuou o mesmo estilo. Um estilo muito rígido. É. Ele manteve, parece que no trabalho de preparação da equipe, aquela linha de carrasco, né? De ser, não apenas elérgico, mas, de certa forma, até, em alguns momentos, agressivo com os jogadores. Entendendo... Isso, às vezes, tem treinador que pensa que isso é uma forma de motivação. Trabalha na cobrança excessiva pra tentar fazer com que o jogador reaja. Mas tem jogador que, pelo contrário, se revolta, se libe... O outro já fuma, né? O Felipe fica tímido, né? Se retrai e aí não aparece mais. Neste jogo é... Mas é um bom truandor. Este jogo aí complicou. Se o Paysandu... Hoje, eu conversando com o Van Dijk de manhã, ele me fez uma lembrança sobre este jogo. Ele me disse, guerreiro, se o Paysandu tivesse vencido o jogo contra o CRB em Belém, o Paysandu seria o primeiro do grupo e ele estaria decidido com o Jair Vídeo o título. Porque ele é preciso campeão, né? O Jair Vídeo perdeu, não foi com o Jair Vídeo? O CRB perdeu 3x1 em casa. Em casa. O Jair Vídeo meteu 3x1 no CRB dentro de... Aí o gol do Rafael, né? Esse golzinho também podia ter feito a diferença, né? Fazia... O Pandeirinha podia estar com o pé... Não marcava, não. Não marcava, não. A pressão da galera. Mas realmente... Esse foi o garrafão que provocou a perda de um mundo de jogo. Que vai ser cumprida na Copa do Brasil. A não ser que no pleno haja uma alteração. Nesse jogo, o Edson foi um jogador que quis jogar. Nesta partida, o Edson queria jogar. É, ele mostrou vontade, tentou de todas as formas, chutou. Mas foi um jogo dramático, né? Agora nós fizemos também naquele outro jogo contra o Luverdense, passando o Ganou. E por sorte, como o Ganou, né, ficou a... Se esquece rápido, mas a gente teve aquele segundo tempo também que foi um negócio cavernoso. 2x1, né? Que o time simplesmente mudou por completo. E também o cansaço, né? A gente percebeu os jogadores, o próprio Edson, né? Não, contra o Américo, o primeiro tempo do Paysandu foi complicado. O Paysandu jogou no segundo tempo. O primeiro tempo, o Goianinha foi... E respeitei muito, né? É. Pouco de medo de levar o gol no início, levou, né? Pois é. Sim, então, medo de tomar o gol, isso. Sim, então, em campo, não pensando nisso. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Agora, a torcida do Paysandu realmente imagina um outro momento para o clube. Hoje houve, inclusive, uma carreata em protesto, uma carreata pacífica, é bom que se diga. Eu acho que é um direito democrático do torcedor se posicionar, né? Porque ele está cansado de ver o clube nessa situação, né, Eduardo? Você que viveu as maiores glórias do Paysandu como atleta, sente muito este momento, né? Sim, demais, demais, demais. Hoje eu estava conversando lá, com a Chevala, que ele foi lá em apego comigo, conversando sobre isso, né? Que... Pouca trauma, não falo de tempo mesmo, foi agora, né? O Paysandu teve aqui o tudo. E de repente, nada assim aconteceu. Isso que o Paysandu está passando há cinco anos, né? Cinco anos, já. Uma série C, isso não pode acontecer. O Paysandu disputou a Série B em 2006, aí caiu. Aí disputou... Não, em 2006 caiu para B. É. É. Em 2007... Não, não. Em 2005 caiu para B. Em 2005 caiu para B. Em 2006 caiu para C. Em 2006, que teve aquele favor do jogo contra o Paulista, lá em Jundiaí, que tomou de 9 a 0. Caiu para C. Aí disputou 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, assim. Cinco anos de Série C. Ele caiu para C em 2008 e aí depois o Zé Augusto salvou naquela... Ganhou aquela vaga. É, até o seguinte, até para explicar. Em 2007 o Paysandu veio da B para C. Disputou a C. Em 2008... Ele não tinha se classificado. O que garantia vaga na Série C, não existia ainda a Série D, era a classificação no Campeonato Paraná. E aí o Zé Augusto teve aquele gol do Zé Augusto, que o Paysandu teve um jogo contra o Anideua. Que foi 14 de junho, que teria se classificado. E aí ele disputou a Série C em 2008 em função daquele gol do Zé Augusto. Um gol salvador. Sem cruzão, né? É, sem cruzão, né? Para salvar o time. Vamos para o sorteio, Tomás. Primeiro sorteio, a camisa do Paysandu Esporte Clube. Muitas participações, né? Inclusive o torcedor aqui apoia pedindo para o Wanderson continuar no Paysandu. O contrato do Wanderson termina agora dia 30 de novembro. Mas ele vai continuar. Inclusive vai jogar em Augusto Corrêa, né? Eu vou abraçar o Dinaldo e a Valdirene. Estão lá em Macapá assistindo ao Bola na Torre pela internet, né? Com áudio e vídeo. E recebe o nosso abraço. A camisa do Paysandu vai para A, Bento, 1975. É o amigo do Twitter aí participando conosco do Bola na Torre. Já já vamos falar do filme do Remo que fez Amistoso sexta-feira em Conta de Pedras. E o Wanderson continua conosco. Tchau, 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 tchau.